Ora, já temos aqui algumas questões, estou aqui a ver os vossos comentários. Temos aqui uma delas que é se podem exportar o WordPress.com para depois para o .org, portanto, se podem começar aqui e depois passar para o .org, sim, é possível fazer isso. Uma outra questão que estavam a colocar é se é possível colocar AdSense no .com. No .com não é possível colocar publicidade, porque é uma versão grátis, vocês podem colocar no .org. Portanto, quem tem a ideia de criar um site para ganhar dinheiro com publicidade com AdSense ou afiliados, deve criar um site WordPress.org, portanto, registar um domínio, contratar um alojamento e nesse alojamento pode já vir com WordPress.org instalado, então, configurar lá o vosso site. Portanto, esse é o plano ideal. Tal como quem quer criar uma loja online, enfim, a sério, um site profissional a sério, essa opção, portanto, é mais vantajosa, o que não invalida começarem por aqui o vosso projeto. Aqui é interessante para testarem as vossas ideias, os vossos projetos e também como vi numa forma paralela de vocês poderem divulgar os vossos conteúdos e atrair tráfego. Temos aqui um comentário que diz que não é profissional de informática, quer ter um blog para, enfim, um blog pessoal para partilhar os seus conteúdos, pois esta é a plataforma ideal. Agora, já estamos de volta, portanto, já estive aqui a ver as vossas questões e vou começar a responder, entretanto, podem colocar mais algumas questões e as restantes podem colocar na plataforma ensinovirtual.net. Portanto, temos aqui uma questão que é Na página do widget só aparece o retângulo para a barra lateral e não para colocar widget no final do site. Portanto, na vossa página do widget vai aparecer, de acordo com o vosso tema, no meu caso aparecem dois, portanto, no sidebar e no footer, de acordo com o vosso tema pode aparecer ligeiramente diferente. Se tiveram que utilizar o tema que utilizamos na primeira sessão, irá aparecer igual e, portanto, é só arrastar. Depois, temos aqui uma outra questão que é Qual o campo que permite integrar artigos numa determinada página? Portanto, naquele slide em que nós tínhamos os shortcodes e o embed, tinha lá a parte de artigos e nos links que tinha em baixo no slide tem as instruções detalhadas, o shortcode, neste caso é um shortcode que terá que utilizar e, portanto, basta aceder a esse link e tem lá esse shortcode para poder o utilizar. Depois, temos aqui uma outra questão que é Como é que pode ter uma versão mobile? Ou seja, aqui o que estão a pedir é no wordpress.com que querem ter um site mobile para ser mais facilmente visualizado no telemóvel. Vamos abordar isso na próxima sessão, é uma excelente questão e muito, muito importante. Depois, temos aqui uma outra questão que é em relação às imagens. Como é que pode ter uma imagem para o cabeçalho e outra para o corpo do texto? Portanto, uma é a do cabeçalho mesmo do site, foi esta opção que acabamos de apresentar, que está em Apresentação, personalizar cabeçalho. Uma outra questão é a imagem em destaque, que em alguns temas... A imagem em destaque é importante porque, de acordo com os temas, vai aparecer de forma diferente. Podem ver um exemplo em vascomarques.com, em que, quando vocês entram no site, tem sempre uma imagem em destaque grande em todos os artigos antes de entrar. E foi com a função imagem em destaque daquele tema. E, quando clicam, essa imagem aparece em cima, mas as imagens do artigo aparecem separadas. Portanto, a imagem em destaque que, só os artigos é que têm, as páginas não têm, permite ter uma imagem diferente que eu escolho especificamente para ela aparecer. E que, já agora, esta imagem em destaque é importante porque é aquela que vai aparecer nas redes sociais quando se partilha no Facebook, etc. São vocês que estão a descobrir qual é a imagem, o que é importante, porque, às vezes, quando partilhamos em redes sociais, não aparece a imagem que nós queremos. Vamos ver se temos mais alguma questão. Bem, e é tudo de questões. Muito obrigado pelo vosso tempo. Desejo-vos um excelente trabalho. E até uma próxima. E qualquer questão, devem colocar na plataforma ensinovirtual.net. Entretanto, surgiu aqui uma outra questão. Qual a linguagem que está o formato do WordPress? Português, PT, brasileiro, alguns termos no meu parece diferente. Pois, é uma boa questão. No meu caso, está em português. Nem todos os termos estão traduzidos. Portanto, de acordo com a linguagem que vocês têm, se é português, brasileiro ou inglês, pode aparecer ligeiramente diferente. Mas o local é o mesmo e é dedutível. Portanto, os termos que lá estão. Temos aqui ainda uma outra questão que surgiu, que é, ao colocar um formulário na página contacto, aparece-me por defeito o meu nome e o meu e-mail. Como faço para que tal não suceda? Portanto, na parte do formulário, pode colocar os seus dados. Portanto, no separador. Mas se está a aceder ao formulário, penso que a questão é que está a aceder ao formulário e aparece já o seu nome e o meu preenchido. Se for isso, tem a ver com o login que tem feito no wordpress.com e ele automaticamente preenche. Portanto, se for outra pessoa, irá aparecer com os seus dados. Já em termos de receção do formulário, é no separador do formulário, em cima, quando está a inserir, pode configurar o seu e-mail e o assunto. Bem, muito obrigado então e até à próxima.